Oi, eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um episódio do Desafio do Náufrago, eles estão no maior love love aqui. E tenho novidades, o mod foi traduzido não por mim, mas por uma inscrita. Ela postou a tradução lá no Discord, lá em traduções, botou todos os buffzinhos perfeitamente traduzidos, bloqueio mental, Lola não pode deixar de tentar se lembrar dos eventos que levaram ela a se perder. Também temos a atmosfera isolada, isolante, comida do futuro, Lola acabou de plantar com sucesso alguns alimentos e tal, tá bom, gente? Quem quiser, baixa lá no Discord, com uma tradução na minha, não vou pegar link nem nada, né, até porque não tem ela, upou diretamente lá no Discord, quem quiser, entra lá. Bom, o Eric, ele não tá muito bem, ele precisa fazer, opa, cliquei em oba-oba, mas é fertilizar. E vocês me falaram também sobre a pia, que é a melhor, a pia do rumo, é, rumo, rumo, que rumo, gente? Do Ilhas Tropicais, essa aqui. Essa, é essa mesmo, gente? Vocês têm certeza? Tudo bem que ela é tudo de madeira, tirando essa parte aqui, mas eu achei ela muito chiquitosa, viu? Outra aqui de cara, eu acho que é do Retiro ao Ar Livre, é, essa é melhor mesmo. Eu tô em dúvida, viu? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou continuar com essa, ela parece mais simples. Essas, essas duas são muito boas, muito boas, mas essa também é boa, só que ela tem um ar meio chique, e eu não quero isso, então vou, eu acho que eu vou continuar com essa aqui mesmo, pessoal. Enfim, hoje eu quero que eles parem de ficar de conversinha, e eu vou pular pra domingo, enquanto isso eu vou fazer eles cuidarem das habilidades deles, e cuidarem deles mesmos, pra gente dar uma melhorada aí nas habilidades. Quando chega domingo aí, a gente pega o nosso tapete de yoga, beleza? Então vamos esperar chegar o domingo. Ah, vocês falaram, ah, Bruna, faz móveis pra ele? Sim, vou fazer, mas ainda não, tá? Tem uns móveis que é mais pra frente, você é desbloqueado e tal, então não posso fazer muita coisa também. E ela tá no início ainda, não tem muita coisa pra fazer, assim, por exemplo, que seja útil, sabe? É só banquinho, nada muito útil ainda, mas logo começa a vir coisas mais úteis, né? Então eu vou fazer, mas nem vale muito a pena ter muitos móveis aqui, talvez uma mesa e tal, aí sim. Acho que agora que ela pode fazer uma mesa com o nível 6, né? Então vamos esperar. Em homenagem à nossa planta vaca, olha o que a Lola fez aqui na areia. Que legal, né? Voltando aqui na nossa gameplay, já é 1h50, então já podemos comprar a esteira. E finalmente vamos iniciar. Deixa eu mostrar também o que eu fiz aqui com Lola. Olha só, temos essa... Eu falei esteira, né? Esse tapete de yoga. E também temos mesa agora. Deixa eu colocar a mesinha aqui. E fiz duas cadeiras aqui. Vou deixar assim. Peraí, gente. As duas cadeiras não dá pra mudar a cor, né? É um pouquinho óbvio. Vou até tirar daqui essa daqui pra ficar mais livre. E o lixo está aqui certinho. Acho que tá funcionando. Eu vou excluir essa mesa de canto que não é útil pra gente. Espelho muito menos. Isso aqui não é tanto. E exclui tudo que a Lola fez, tá, pessoal? Então agora eu vou esperar eles acordarem. E aí eu volto aqui de novo. Pelo menos agora quando ficar dia nós já temos um novo objetivo. E o Eric pescou mais pitaias. Eu não sei se é as coisas que foi colocado aqui dentro. Mas ele só pesca pitaias. E eu deixei a planta vaca morrer. Ela nasceu, mas eu deixei ela morrer, gente. Eu fiquei com medo. Então vai ficar assim. Ai, eu fiquei com medo. Sério. Vocês falaram que era só uma dificuldade boba que podia dar ruim, né? E eu falei no episódio passado que quem ia cuidar nessa parte de bem-estar seria o Eric. Então eu vou praticar a yoga. E ele está atordoado. A atmosfera do isolamento. E ela está quase acordando com muita fome. Então eu já vou acendendo aqui a fogueira. Ela está feliz. Olha só. Barraca segura. Maravilhosa. Deixa eu assar aqui um peixinho. Inclusive o Eric pescou tanto peixe ontem. Porque eles, assim, praticamente nem conversaram. Deixei muito. Eu só focado nas habilidades, né? Até porque vocês não estavam vendo e nem é tão interessante assim. E olha ele aqui, ó. Já praticando a sua yoga. Maravilhosa. E esse brinco do nada surgiu. Acho que eu não vi. Mas arrasou. Olha só. Agora eu quero ver ele nível 5 de bem-estar. Para a gente desbloquear o próximo prêmio. Que eu não lembro. Mas é só eu ir lá ver. Deixa eu ver como é que está aqui os peixes. Ainda não, gente. Está cheio de peixe aqui, mas ainda não. E aqui? Temos peixes. Temos peixes aqui. Olha só. Não sei se eles estão pulando aqui. Mas temos peixes. E só vou esperar ela comer aqui. E agora ela pode comer aqui na mesa. Maravilhosa. E vocês viram? Eu tentei regar aqui. Não dá. Não fica funcional não, gente. Bem triste. Ela não consegue chegar até ali. Triste porque ia cobrir um pouco, sabe? Ai, ai. Olha só. Deixa eu ver se ela consegue arrancar as ervas daninhas. Não consegue. E o lixo? Joga fora, né, gata? Agora? O que eu falei que ia fazer mesmo? Gente, eu esqueci total. Ah, verificar a armadilha aqui. Eu vou esvaziar a armadilha e já vou pegar os peixinhos pra mim. Tenho que cuidar aqui das plantinhas. Porque tem algumas com ervas daninhas. E elas não nascem, gente. Nada de nascer diz que está na estação. Mas árvore frutífera dá alguma fruta? Porque eu estou cansada de comer só isso. Só isso, só isso, só isso. Não tem outra coisa. Eu estou com medo, assim. Eu estou pensando em substituir. Eu estou... Eu sei lá. Eu estou pensando em substituir. Então, você pegou essas coisas na armadilha. Peça de aprimoramento comum. Mapa de tesouro. Os dedos de Sulane. Os olhos de Sulane. E daí, os peixinhos. Enquanto ela vai lá, eu vou fazer ele comer e ele tomar banho. Na verdade, eu não vou fazer ele tomar banho. Porque eu vou fazer ele explorar o negócio de Sulane. Eu sei que não é muito intuito da série. E se a gente for para outro lote que tem gente, vamos ignorar. Tá bom? A gente finge que não aconteceu. Vamos fingir que não tem ninguém. Mas só para dar uma diferenciada para ver. Porque eu não explorei. Quando eu joguei, eu não explorei não, gente. Então, eu estou curiosa também. Ela está com o social um pouquinho baixo. Então, eu vou fazer eles conversarem aqui. Para dar aquela boa amizade. Alguma planta morreu pelo jeito? Gosta de comédia? Ok. Pode ser. Conta suas piadas aí, minha gata. Dá uma... Deve ser as piadas, né? Ah, e eu esqueci de contar que ela acabou se tornando tecnofóbica. Acho que é essa a palavra. Porque ela... Ela... Muito tempo sem o celular, né, gente? E aí, ela não gosta mais. E olha só. Estilo de vida divulgado. Gostou de divulgar aí que ela curte... Que ela não curte tecnologia mais. Os dois conversando bem, belos e formosos. Mas, Eric, meu querido, preciso de você... Eu não lembro onde que era agora. Acho que era pra cá. Isso, pra cá. Eu vou ler aqui. Eu vou explorar. Eu vou explorar. E não quero nem saber. Você vai lavar a louça enquanto isso. Aqui já estragou. Já sei que estragou, hein? Enquanto isso, ela vai... Acho que fazer algumas coisas pra gente vender, né? Espelho e tal. Ah, não, 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 não. Volta aqui, Eric. Eu vou fazer ela explorar. Porque a gente precisa dessa ioga aqui. Lá em cima. Então, volta aqui. Ele atravessou a metade do mar pra ir lá. Mas vamos fazer com Lola, então. Porque Lola já tá ali com as pendências dela. Sem pendências, no caso, né? Ela não tem muito o que fazer. Porque essa função eu vou deixar pro Eric. Porque Lola já desenvolveu duas habilidades. E Eric só uma, né? Acompanhar Lola. Olha só ela nadando. Maravilhosa. O jeitinho que eles nadam na versão rápida. Nível 2 ainda. Mas tamo lá. Tamo quase lá, gente. Eu acho que eu vou deixar o modo de vida longo, viu? Porque pra dar tempo, eu quero construir uma família. Sabe? Eu quero fazer tudo isso. Construir uma família e tal e tal. Então, gente... Tenho paciência. Quero eles bem fofinhos com uma família grande e tudo mais. Ela entrou aqui. Eu queria que ela explorasse aqui primeiro. Piscinas subterrâneas. Ao nadar pelas muitas passagens cheias de água de caverna, Lola viu algo no fundo de uma das piscinas. Mergulhando em busca de tesouro desconhecido, Lola recuperou uma carteira antiga. Convencida que a carteira não havia sido deixada ali recentemente, Lola guardou o conteúdo de carteira e prosseguiu sua jornada. Maravilhosa. E aqui é coisa de sereia, né? Certeza. Certeza. Olha, ela conseguiu algumas coisinhas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Dá pra gente até decorar. Quando a gente tiver uma casa, porque ela encontrou, né? Ó, tem mais um voodoo aqui. Mais uma pitaia. Só tem coisas pra deixar a gente recolz. Depois eu vou... Eric, por que você parou de fazer, meu amigo? É pra você praticar até você cansar. Entendeu? E aí? Ainda ali, gente. Ainda ali. Golfinhos brincalhões. Em um momento de silêncio entre os ecos dos passos e Lola, ela ouviu um característico som de golfinhos. Não demorou muito para que os golfinhos avistassem Lola. Em vez de fugir, os bichinhos interagiram com ela, lançando a bola de algas em sua direção. Conforme o tempo passou, os golfinhos foram partidos, mas não antes de oferecer a Lola um peixe que eles haviam pescado. Olha só. Um peixe raro. Deixa eu colocar aqui no chão pra gente ver. Mas é um peixe raro. Que legal. Esse aqui, ó. Que máximo! Que feinho! Diferente, né? E, ó, as coisas que a gente conseguiu. Vou deixar aqui no canto. O olho de Sulani. Isso daqui é os dedos de Sulani. Máximo. Consegui mais um peixe dos golfinhos. É, por enquanto é isso. Eu vou fazer ela explorar um pouquinho mais. Pra fazer ela cansar disso daqui. A gente não... Assim, podia estar melhorando as habilidades dela? Poderia, mas isso é interessante também. É muito legal. Tô curiosa. Nossa, ficou naquele vai e volta, gente. Desculpa, tá? Pelo movimento da câmera. Deve ter dado um negócio em você. Pichações na caverna. Apareceu um diferente, ó. Ao explorar a caverna na praia, Lola descobriu uma parede cheia de mensagens escritas por turistas adolescentes. Decidida a restaurar a parede ao seu estado natural. Lola passou algum tempo limpando toda a tinta que as outras pessoas coisaram, né? Olha esse peixe aqui que diferente. Olha só, ele é raro também. E ele é nojento. Ué! Qualidade. Nojento. Por quê? Eles apodrecem? Entendi o porquê do baú, então. É isso? Entendi o porquê do baú. Deixa eu ver se os do baú estão nojentos. Estão nojentos também. Mas talvez seja porque tá aqui há muito tempo. Ah, não sei. Vocês vão ter que comer peixe nojento. Eu vou guardar aqui. Vai que é, né? Isso que tá interferindo. Eu vou guardar os da Lola também porque ela tá cheia de peixe. Olha, ele pescou ontem. E disse que tá nojento. Mas eu vou... Sei lá. Não sei o que fazer, gente. Lola, volta aqui. Ai, a Lola tá conversando com uma véia, gente. Meu Deus, eu nem vi. Esqueci de trazer ela pra cá. Ai, meu Deus do céu. Pelo menos ela não conseguiu, eu acho. E olha só, plantar vaca. Eu vou deixar ela aqui de recordação, né? Plantar vaca morta. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou focar na jardinagem. Vou plantar. Vou conversar com as plantinhas, entendeu? Vou conversar com todas elas. Principalmente com as pitais. Pitais, quando vocês nascem, minhas queridas? Gente, ele acabou de ir pro nível 3. Só que ele tá um pouco desconfortável. Um pouco não. Muito desconfortável. Ele precisa de higiene. Então, vamos atravessar esse mar. Então, eu vou tomar uma ducha. E aí, aí, aí. A gente pode fazer eles conversarem um pouco. Por enquanto, a Lola vai conversar com as plantas. As melhores amiguinhas dela. Maravilhosa, né? Vou fertilizar aqui também. Ah, eu só tenho isso. Peraí que eu vou ver se eu tenho alguma coisa aqui pra fertilizar. Vou fertilizar com salsa. Que é o que temos, infelizmente. Salsa. Será que mais alguma coisa dá pra fertilizar? Quase tudo. Vou fertilizar o limoeiro, então. Fertilizar o limoeiro. Acabei esquecendo de cuidar de Lola. E olha como ela está. Nada bem, né? Tadinha, gente. Eu sou uma péssima jogadora, né? Venha aqui acender, Lola. Venha fazer o seu peixinho. E vai dormir. Ele tá bem. Então, eu vou fazer ele vir aqui. Colocar mais lenha. Tomou banho? Tomou banho. Tudo certo. Agora só falta o nível 5. Eu acho que episódio que vem eu vou fazer eles treinar. Ele treinar pra chegar no nível 5. Aí a gente já desbloqueia a próxima conquista juntos, né? Em vez de... Sei lá. Não sei. Tá. Ele ligou aí. Já tá com fome também. Então, eu vou fazer eles conversarem. Um pouquinho. Que é, né? Tão precisando. Vamos fazer eles conversarem aqui. Ah, sei lá, gente. Sei lá. A Lola já tá com sono, na verdade. Então, eu vou fazer ela dormir depois que ela conversar aqui com ele. E o Eric, como tá? Tá com sono também. Gente, desculpa se essa série ficar repetitiva não é a intenção. Só que também é isso. E isso, né? Então, se vocês querem deixar dicas pra não ficar tão repetitivo, eu vou aceitar. Mas, por enquanto, eu já não vou meter um filho, dez cachorros e tal. Apesar de ficar sendo repetitiva. Pra eu focar, pelo menos, até ter mais prêmios, né? E tal. Desbloquear mais coisas. Aí, sim, a gente pode ter um filhinho. Aí, eu tô pensando em fazer essa série assim. E pulando algumas coisinhas... Ué, o que ela tá fazendo? E pulando algumas coisinhas. Por exemplo, ele tá no nível 3. Episódio que vem já ir pro 5. Aí, a gente já desbloqueia juntos. Pra ir mais rapidinho, né? E ficar mais interessante. Eu acho que isso pode ser que nos ajude. Eu acho que eu já falei isso, né? Então, vai ser basicamente isso que eu vou fazer no próximo episódio, tá? Gente, chegou as contas. Foi 244. Nada a ver, né? Dia de desconto. Sinto muito. Mas, aqui, não tem desconto nenhum. O que você tem? Você tá bem? Tá ótimo. Então, já meditado. E, manhã, maravilhoso com esse... Eu ia falar nascer do sol, mas já nasceu faz tempo. Mas, com esse dia lindo, maravilhoso. Acho que vai ser ótimo, não é mesmo? Olha essas salsas, Lola. Tu precisa acordar urgentemente, minha amiga. Amiga de Deus. Meu Deus. Ó, dá pra evoluir ela. Ótimo. Vou regar tudo. Tá com ervas daninhas também. Será que tem mais alguma coisa que dá pra evoluir? Acho que não, né? Nenhuma outra tá com brilhinho. Então, acho que não. Ai, ai. Então, tá, né? Lola, você vai cuidar aí das frutas, das verduras e tudo que temos aí? E o Eric continuará aqui no bem-estar, porque ele quer ser um mestre guru. Mestre guru? Como que é? Guru zen, né, gente? Guru zen que vem nos... Confundir as coisas. Parece que Lola já cuidou das plantinhas. É, que ótimo. Maravilhosa. Eu vou procurar algumas coisas na areia. Será que a gente vai achar algo legal? Conchas. Eu não vou procurar lixo. Não acho interessante. Eu vou fazer um coração, porque ela tá romântica, entendeu? Ela está romântica. Olha ela. Que romântica. Vamos procurar conchas. Que dá pra gente vender. Isso foi dica até de uma inscrita. Muito romântica, né, meus amores? Achou já? Opa! Maravilhosa. E ela tá com um pouquinho de fome e higiene lá embaixo. É, eu tô devendo pra eles na higiene. Eu sei disso. Ai, é. O que ela conseguiu aqui? Vamos olhar? Nada. Na dica de nada. Na dica. Eu quero comer um peixe assado. Não temos peixe assado, porque eu guardei tudo, né? Então, bora assar um peixe assado. O que é isso aqui? Ai, sentimentalismo. Arenoso. Essas areias românticas inspiram Lola a fazer arte. Ela tá paqueradora, hein? Beijar, irmãos. Me indicaram também baixar aquele mod que deixa a gravidez mais realista. O sistema fértil mais realista, né? Porque aqui não tem como eles se cuidarem tanto. Então, pode ser que ela engravide, assim. Eles fazendo oba-oba. Eu vou baixar no próximo episódio. Eu não baixei ainda, porque eu não atualizei meu jogo, tá? E o mod deve ter atualizado pra nova versão. Então, vamos esperar aí eu atualizar o jogo. Parece que as salsas aí já estão, sei lá, elas estão feias. Elas estão estranhas. Elas estão amareladas, né? A qualidade delas tá normal. O que é estranho, eu vou conversar com elas. O que vocês estão sentindo, plantinhas? Me contem. Conta pra sua mamãezinha aqui. E quando vem... Ai, tá quase vindo o outono. Será que tem alguma planta do outono aqui? Deixa eu ver. Eu acho que é a pitaia, né? A pitaia, nossa. Vamos ficar ricos aí, não. Vamos ficar riquíssimos. Quase nível 4. Vai, Eric. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Ai, meu Deus. O que eu fiz? O que eu fiz? Estão conversando aqui? Ah, foi antes do nível 4, gente. Mas eles precisam conversar, né? Eles são um casão, então... Ela ficou atordoada antes, só que eu não vi. Atordoada. Quem? Onde? Quando? Como era a vida antiga? Como era a vida antiga? Ela tinha família? Amigos? Emprego? Onde ela morava? Há tantas perguntas na cabeça de Lola. Esse chi é ela, tá? O chi é ela e o ri é ele. Acho que não foi corrigido isso na tradução. Mas, ah, isso é um detalhezinho assim que, sinceramente, não muda nada. Ela também tá com vontade de fazer chi. Não, oba-oba não, meus filhos. Oba-oba não. Vem fertilizar aqui. E o senhor não tá muito bem, tá? Eu admito que eu tô forçando a amizade no Eric. Só que... Amigo, é isso, né? Ai, não temos peixe. Ai, eu esqueci desse negócio do baú, que é chato demais. Deixa eu assar o peixinho aqui. E eu quero que os dois venham tomar banho juntos. Ué, ele não tinha acabado de fazer chi? O que aconteceu aqui? Tá. Eu pensei que você tinha feito chi, meu amigo. Tu não fez? Então, depois tu vem. Toma uma ducha sem roupa. E a senhora também vem tomar uma duchinha aqui. Pra todo mundo ficar cheiroso, bonito, limpinho. Ele tá revoltado porque a moita tá muito suja. Desculpa, meu amigo. Mas você tá indo tomar aquele banho, assim, gostoso. Tenho certeza que você vai esquecer de tudo isso. Eu tenho certeza. Certeza. Eu quero aumentar aqui os negócios de imóveis. É... Os negócios... Gente, a carpintaria. Eu queria aumentar de nível aqui. E, Eric, faz aquele favor. Meditação, 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 meditação até amanhã. E já tá ficando escuro, né? Eita, já é escuro. Lola já veio aqui nos afazeres dela. Eu acho que ela vai pro nível 7. Nível 7 quase, pessoal. Acho que em breve vamos aí maximizar uma habilidade. Eu acho que será a de pesca e a de carpintaria. E cadê o nosso amigo? Tá, tá vindo agora tomar aquele banho. É, se bem que eu mandei ele meditar. E acaba que se suja muito meditação, né? Ai, uma pena isso. Chato que ele vai dormir. Muito sujo. Nível 7 já, pessoal. Nível 6 de jardinagem também. Estamos indo bem. Estamos indo bem, Lola. Continue assim. Você também quase nível 4. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Gente, tô ansiosa pro próximo prêmio. Aí, nível 4. Nível 4. Eu acho que eu vou encerrar o episódio, pessoal, aqui com eles progredindo as habilidades deles, né? Tá um pouquinho escuro aqui. Então, eu vou ficar longe. Olha só. Ela tirou a câmera da bundinha dela, entendeu? Não sei onde que ela achou essa câmera. Olha que lindo os dois progredindo as habilidades. Mas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Eu sei que essa série pode se tornar um pouquinho chatinho, mas a gente tá no início de tudo e logo vai melhorando aí. O início vai ser mais devagarinho, mas depois que a gente pegar no tranco, vai dar tudo certo. Vamos construir uma família, casa e tudo mais. Que eu sei que é o que vocês querem. Eu também tô morrendo de vontade pra ver como será isso. Então, por favor, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E também, se você quiser, deixe aquele comentário. Um beijo pra você que assistiu até o final e tchau! 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 Tchau!